Era um garoto esquecido no quintal da própria infância. Cansado da sua permanência de menino no espaço, já que ao redor tudo crescia. O mato, a árvore, o tempo. Menos ele, que sonhava em ser a altura. A única coisa que ele tinha de adulto eram os pés, que funcionariam como barco, ele pensava, mas não ali. Por isso, caminhava desolado, arando a terra, se alimentava de insetos incandescentes. Um dia, trombou com um espantalho que habitava o corpo de um manequim tão duro quanto o coração do meu avô. O menino não sabia de todas as coisas que existem no mundo. E quem sabe, ele mal sabia o que é morrer. Pela demora dos gestos, o garoto deduziu que o homem rígido era o seu pai. Seu velho pai. Que voltou, enfim. Para lhe buscar. Não estranhou o silêncio. Na verdade, se sentiu em casa dentro dele. Seu pai sempre fora um homem de poucas palavras. Com a certeza dos tolos, o menino segurou a mão do espantalho. Tomado pela força de quem sabe o que é. O abandono. Estava tão alegre que não percebeu a imobilidade daquele encontro. Em sua cabeça, eles chegariam em casa talvez à noite. Esqueceu até de caçar os pequenos búfalos. O bebê. Água da chuva. E choveu. Um dilúvio. Mas o menino não abriu a boca. Era fiel ao silêncio do pai. E assim, radiante, mudo. Ele foi perdendo cabelo, osso, unha. Dia após dia. Peso. Dente. Peito. Até que o espantalho se deu conta, tristemente. Que ao seu lado já não havia. Um menino que acreditasse nele. Até que o espantalho se deu conta, tristemente. Amém. Amém.